De janeiro a outubro deste ano, quase 84 mil acordos judiciais envolvendo concessão de benefícios previdenciários, além de causas de pequeno valor, foram fechados. Foram pagos 530 milhões de reais. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Priscila Machado. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Segundo a estimativa da Advocacia-Geral da União, até o fim do ano vão ser quase 100 mil acordos. E esses acordos giram em torno, ficam na média de 6 mil reais. Quem tem as informações pra gente e conversa agora é o Hélio Carvalho, diretor do Departamento de Contencioso da Procuradoria-Geral Federal. O que esses acordos significam? É economia para o poder público? É economia para o poder público, mas antes disso, é o reconhecimento pela AGU de um direito do cidadão, que procura a AGU, faz o acordo e tem seu direito garantido. Além disso, nós temos também a retirada do âmbito do Poder Judiciário dessas ações, ou seja, elas se extinguem e o cidadão ganha, ganha também o Poder Judiciário e o poder público ganha porque há uma redução no pagamento desses valores. De quanto que foi a economia esse ano? Essa economia, esse ano, gerou em torno de 280 milhões, o que, em termos percentuais dos valores que deveriam ser pagos, esses acordos geraram uma redução de 35% do valor da condenação. Então, nós estamos falando em reconhecimento do direito para o cidadão e, ao mesmo tempo, uma economia para os cofres públicos. E esses acordos têm aumentado. Por que isso foi possível? Em 2011, a AGU criou um grupo de trabalho no âmbito da Procuradoria-Geral Federal em que foram designados cinco membros que percorrem as nossas procuradorias disseminando a cultura do acordo. Em razão disso, nós percebemos o aumento dos acordos. E a ideia é aumentar ainda mais o número de acordos? Sim. Esse grupo de trabalho continuará em 2013, o seu trabalho, o seu trabalho muito bem feito. E estamos estimando que, ao final de 2013, teremos um aumento de 10% no número de acordos, ou seja, serão celebrados mais de 110 mil acordos. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que, com esses acordos, foram pagos mais de 530 milhões de reais.